No segundo jogo da noite, a equipe Sampaio Correia enfrentou a equipe Atlético-Madri e aos 22 minutos e 2 segundos do primeiro tempo, o atleta Antônio Francelio abre o placar a favor da equipe Sampaio Correia e aos 47 minutos e 36 segundos do segundo tempo, o atleta Ayrton empata a partida marcando seu gol a favor da equipe Atlético-Madri. Final de jogo, Sampaio Correia 1, Atlético-Madri 1. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram o jogo. Cara, hoje era para nós sair pelo menos com a vitória. Acho que se a gente analisar, nós fomos superior a dois jogos. O jogo é passado os 4 a 1, acho que o resultado não demonstra o que foi o jogo. Hoje, principalmente de novo, esse empate acho que para nós é um gosto de derrota. Depois vamos analisar como é que vai ficar a tabela, eu acho que nós ainda temos algumas chances. Mas hoje o time jogou muito, só que pega na finalização, o ponto final aí para decidir o jogo. Agora a gente sabe que as regras no seu site, elas têm modificado. Você acha que isso atrapalha um pouco o desempenho do jogo? É, agora isso aí você vê o que foi de erros aí de laterais, de escanteios. Então é uma coisa nova, regras têm que ser obedecidas, né? Mas entrapalha muito, né? Porque a gente está acostumado a coisa com o pé. Com a mão muito rápido, o juiz cobra muito, mas não foi isso aí que entrapalhou o resultado, não. Acho que foi envolvido o time, mas vamos ver o que vai ficar na próxima rodada. O que nós podemos fazer torcer para o resultado ser a favor do nosso time, né? Agora uma pergunta um pouco pessoal. Todo mundo que acompanha o nosso campeonato vê que você anda com um caderninho na mão. Qual é a função desse caderno? Olha, porque como é um jogo muito rápido e limite de faltas, cartões, aí eu gosto de estar anotando o total de faltas que tem para o time. O outro time misturou cinco faltas. Nós não aproveitamos, né? E a parte de cartão também, que é para me ficar analisando para que nem foi o Ronaldo, né? Pegou dois cartões, foi expulso e eu estava ciente para passar para o time no vestiário.